Vígor Vinícius, Alain Patrick, René, Alain Patrick, outra bola lançada, Alain Patrick, Bruno Henrique, tem até espaço, chegou perigosamente, o cenário está bem definido, Richarlison, só não sei quem vai aguentar mais tempo, ir para cima, ficar se segurando, Bruno Henrique, cobra curtinho, acho que o Juiz está dando só arremesso lateral, Fernando, Alain Patrick, mais uma bola esticada, usou habilidade, tocou, boa bola, olhou para a área, para dentro da área, a bola, fica viva a bola, Breno Lopes, faz a bola esticada, jogou em cima do adversário e perdeu o lance, olha para a área, Ferreira, aí vem o Luciano, Ferreira, Luciano, olha para a bola perigosa, a posição é boa, péssimo chute, boa arrancada, espetáculo de drible, do chute fala você, Caio. A jogada tinha tudo para levar um 10 na arrancada, na forma como ele se livrou da marcação, aí a bola ficou um pouco junto ao corpo, ele não conseguiu dar curva, por isso torta um gol que ele não pode perder, principalmente pelo jeito como o jogo está. Alain Patrick, opta pelo lançamento. Já teve gente caindo lá e o juiz está dando um pênalti! Agora a arbitragem marca a penalidade máxima! Ateu! Para o gol! Ateu! Ele toma pouca distância Mas bate forte Bate firme Bala pro fundo do gol Dando pra gente um cartão de visita interessante Olha como vai ser o jogo Se for assim, nesse ritmo, nesse pique Faz o corte Falou, Patrick René Fernando Faz ligação direta lá com o campo de ataque Alan Patrick René Alan Patrick Alan Patrick Bruno Henrique Olha que boa Boa Goal 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 O que é isso? Sim, isso termina não acontecendo. Busca no meio, faz o lançamento longo. Vai na base do lançamento. Bruno Henrique. Bruno Henrique. Igor. Viu e abre para ele. Faz a abertura. Fernando. Fala o Patrick. Pode até arriscar. Arriscou para o gol. Para fora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fernando. Bola esticada. O lançamento feito fica entre um lançamento ou um chutão para frente. Você pode escolher. Acho que o Juiz está dando só arremesso lateral. Tirou a bola da Linha e jogou para longe. Breno Lopes. Joga longa lá para o campo de ataque. Agora foi uma na base da bola esticada. René. René. Bateu para o gol perigoso. Nenhum preconceito contra a jogada feia. Flutão. Vamos lá. Mais uma bola esticada. Deu uma cochilada, perdeu a bola. Fernando. Thiago Maia Se ele chegar e dar o tapa Fica perigoso Conseguiu Gingô Olhou pra área Cruzamento pra área Joga pra longe Dominou Improtegeu Não tem espaço pra bater E aí na base do lançamento Bateu pro gol Perigoso Boa defesa do goleiro Consegue fazer a marcação E retoma a bola Igor Bruno Henrique Igor Outra vez com a possibilidade do cruzamento na área Gingô Olhou pra área Faz o lançamento Busca no meio Faz o lançamento longo A ideia é boa A execução também Faz a bola esticada Aí a saída foi boa Chegou a bola lá no meio de campo Ganha o escanteio Lucas Descanteio foi cobrado curtinho Breno Lopes Igor Vinícius Dá pra bater no gol Dá pra bater no gol Fazendo o lançamento do lado direito Cruzamento pra área Vai ter que dar uma estilingada nela Chega bem de ladrão ali René Outra bola lançada Aí vem o Luciano Luciano Vai na base do lançamento Afasta o perigo Vai na base do lançamento Vinte e nove minutos no relógio Bola esticada O corte foi feito Franco Ferreira Faz a bola esticada Manda a bola pra longe Franco Vai na base do lançamento Olha o lançamento Perdeu a bola Vai começar tudo outra vez No campo de defesa E aí na base do lançamento Deu certo a jogada Posição dele é boa Olha que boa a bola Igor Vinícius Mais uma bola pra frente Ideia boa Execução menos boa Fernando Manda a bola pra longe Ferreira Ferreira Aí vem o Luciano Não gostou Não gostou da bola que Lhe recuaram Nessas é melhor você dar o bicão Lá na frente E não correr risco Do que correr justamente A aproximação do adversário E quase entregar a rapadura Outra bola Outra bola lançada E não foi lá Muito ajeitada Nem elegante Bateu pro gol Olha ele aí Defesa espetacular Do goleiro A zaga esperta ali pra cortar Bom o bote O combate É a marcação em cima dele Igor Foi boa a bola Na chance do gol Bola lançada Lá pro campo de ataque Afastou no primeiro lance Alain Patrick Igor Ele marca a falta Bruno Henrique Toque de cabeça Outra chegada Bola na área Cabeçada perigosa Bruno Lopes Foi falta Bola na área Igor Alain Patrick Daqui a pouquinho o Caio já vai Botar no Globosport.com Os jogadores que ele considera os melhores em campo Para você escolher o craque da partida No Globosport.com A abertura é boa Afasta, joga para longe Busca no meio, faz o lançamento longo Igor Vinícius Vai na base do lançamento Isolou Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola Vai e faz o corte Franco Vai ter que começar tudo de novo Chega com perigo Foi boa a bola Boa bola, jogou na direita Deu uma cochilada, perdeu a bola